7 horas e 54 minutos, Aos Litorais é o nome do mais novo trabalho do cantor Beissá. O CD será lançado no Teatro da Sala Funarte e é com o artista que nós vamos conversar hoje aqui no Estúdio DF Acontece. Bom dia, Beissá. Obrigada pela sua participação. E aí, o show vai ser hoje na Sala Funarte. Hoje na Sala Funarte, às 21 horas, com presença de grandes instrumentistas do Brasil. O Aos Litorais é um registro de... a primeira composição do disco é de 2000. Então, quando... é um projeto do FAQ e quando o projeto foi aceito, eu tinha outras canções. E aí, sem uma pressão, sem ter que fazer as canções para o disco, porque eu já tinha essas canções na verdade, Então, surgiram oito músicas e dessas oito músicas que entraram no disco, todas elas citam o mar em algum momento. Mas isso foi proposital ou não? Não. É porque a gente não pensa, no meu processo de composição, eu não penso muito naquilo que eu vou dizer. Não tem um tema específico. A canção Aos Litorais, ela veio antes, ela veio depois do nome. Eu já tinha decidido que o disco ia chamar Aos Litorais e passou uns três dias e eu acabei fazendo a música. Mostra pra gente o CD. Deixa eu mostrar aqui. Então, é o seu primeiro CD, né? Primeiro CD. Aos Litorais. E aí, quer dizer, essa homenagem, portanto, ao mar, que você sente tanta falta aqui. É, na verdade, essa homenagem ao mar, ela tá, eu acho que no meu jeito de falar, no meu jeito de ser, assim. Não é uma coisa que eu quis homenagear ao mar. Ele tá na minha cabeça. Até essa arte aí, deu voando, é como se eu estivesse aqui, mas minha cabeça estivesse em outro lugar, assim. Bacana. Como se eu quisesse... E, deixa eu te falar, todas as músicas são autorais? São autorais. Eu tenho três parceiros nesse trabalho, que é o Wilson Bebel, o Vese Cunha e a Isabela Castelli. Esses três parceiros, a gente fez seis músicas e as outras sete são minhas. Bacana. Você pode mostrar pra gente alguma, né? Posso mostrar. Vou tocar Vai e Vem, que é uma canção que eu acabei de fazer um clipe agora, que tá na internet. Legal, vamos lá, então. Tempo de independência Saudades dos cuidados de mamãe Me descubro entre caos e acasos Vejo a vida sob a sombra da cidade Em tardes de calor Transito agoniza, espanta Sufoca, estimula o falador São quase mil buzinas ligadas Não vai e vem, que nem vento dá Em busca da hora certa Uma brecha, um espaço E nessa hora tudo passa Menos o mal de tanto calor E nessa hora tudo passa Muito boa Muito boa E aí as influências, assim? O que você gosta de ouvir? O que te influencia na hora de compor? Então, eu, desde menino, não sei de onde eu tirei isso Eu queria tocar as coisas que ninguém tocava Então, assim, apesar de ouvir, às vezes, os mesmos caras Mas eu ia nas músicas do disco que ninguém tinha tocado Assim, não sei de onde que eu tirei isso Caramba Então, isso foi bom porque melhorou o meu jeito de tocar Me tirou de um meio comum Porque eu tocava coisas diferentes Então, assim, os grandes nomes que eu ouvi bastante Gonzagão, Gonzaguinha Djavan, João Bosco Ivan Lins, Milton Nascimento Coisa boa, né? É, essa música Bacana, e você nasceu em Minas Foi criado em Formosa, em Goiás Fui criado aqui em Formosa E grande parte da vida também aqui em Brasília É, porque pra gente de Formosa Eu me considero formosense, né? Então, pra gente que é de Formosa Vir pra Brasília é uma... É normal, é cultural Certo Você atingir os seus 18, 19 anos E começar a vir todo dia Eu cheguei a fazer faculdade aqui em Brasília Você fez o quê? Rapaz, a minha história é bem comprida Eu fiz 3 anos de medicina Nossa E fiz 3 anos de administração também Caramba Beleza, então vamos convidar todo mundo O show é hoje na Sala Funarte, né? Então, o show é hoje na Sala Funarte Às 21 horas O ingresso, 2 reais a inteira E 1 kg de alimento O Teatro Funarte Plínio Marcos Lá A participação do GOG Da Ellen Oleria Nossa, que maravilha E os instrumentistas, né? A banda da Pesada E fora a banda Várias pessoas vão estar Beleza Na verdade é uma confraternização É uma festa Perdível Muito legal Ok, obrigada a você Obrigada a vocês de casa Nós voltamos na segunda Às 7h30 da manhã Tem um excelente dia E um fim de semana também E por favor, toque um pouquinho mais pra gente Então, aos litorais A música que dá no meu disco Beleza De volta à realidade Em minha saudade Ondas sobre os meus pés Sensações Resgatam sonhos dormentes Ideias que a gente Do interior nunca Largou de mão Ter cheiro de banho De mar Areia por todo lugar No gosto No gosto Do interior nunca